O Grupo Stark é um símbolo de inovação e excelência, atuando em diferentes setores com a missão de transformar mercados e impulsionar o progresso. Composto por empresas que são referências em suas áreas, o Grupo Stark engloba a Stark Electric, a Eagle Veículos Elétricos, a Valle Acessoria para Importação e a Miramar. Cada empresa do Grupo Stark é movida pelo compromisso com a qualidade e a tecnologia de ponta, desde soluções em automação industrial, veículos elétricos, até assessoria e importação. Nosso portfólio diversificado atende as necessidades do mercado em constante evolução. No Grupo Stark, acreditamos que o sucesso é construído com base em parcerias sólidas e em uma visão de futuro compartilhada. Nossos colaboradores, altamente capacitados, trabalham diariamente para garantir que cada projeto seja uma prova do nosso compromisso com a inovação e excelência. A inovação é o coração do Grupo Stark, investimos constantemente em tecnologia e desenvolvimento para manter nossas empresas à frente, entregando soluções que não apenas atendem, mas superam as expectativas do mercado. Com um histórico de sucesso e uma visão clara para o futuro, o Grupo Stark se destaca como um parceiro confiável para empresas em todo o mundo. Juntos, construímos um legado de confiança, tecnologia e resultados que transformam. Música 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 Stark Grupo, conectando inovação, tecnologia e excelência. Uma trajetória de sucesso que impulsiona o futuro. Música Música Música